Olá amigos, olá irmãos, eu faço esse vídeo aqui para demonstrar minha indignação com a equipe do programa Morning Show da Rádio Jovem Pan, rádio que eu tanto respeito. O programa foi levado ao ar na manhã do dia 26, na segunda-feira, e eles começam com o título, não convidem para a mesma festa, e ironizam, com o Feliciano, a festa seria solitária, lê do engano. Por que não se deve convidar para a mesma festa desta vez? Aliás, o Marco Feliciano, imagina uma festa com o Marco. A festa é meio solitária, tá meio difícil fazer uma festa. Mas vamos lá. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar em números aqui. No Facebook eu tenho quase 4 milhões e 600 mil pessoas que curtiram minha página. No Instagram tem 960 mil seguidores, no Twitter 511 mil pessoas. E todos os fins de semana eu falo pessoalmente para um público que oscila numa média de 10 mil pessoas, pessoalmente. E ainda há milhões de brasileiros que pensam igual a mim em relação aos bons costumes conservadores. Comentaram parte de um vídeo em que eu demonstro a minha preocupação com a possível eleição de uma bancada LGBT como teoria de conspiração. Quando eu cito leis que poderão implantar, como cartilhas de sexo para crianças nas escolas, cotas de universidades para transexuais e transgêneros, aí não há discussão. Aí partem para a chacota com a pergunta a um personagem do programa sobre heterossexuais que fazem sobrancelha. Comentando sobre unhas numa mistura de assunto sério com um murchudo, numa drástica demonstração de homofobia. Fato do qual eles me acusam nas entrelinhas. Queria perguntar e digar para o Datena se ele não tem medo do surgimento da bancada dos heterossexuais que fazem a sobrancelha. É depois desse vídeo do Feliciano, eu tô morrendo de medo, velho. A dedução é gravíssima, hein? E ali a unha dele da pena, o que você tá achando? Ele tá meio rosinha, não tá a unha dele? Ele é meio controverso, esse rapaz, hein? Meio, né? Criticam a minha preocupação com o ataque à família tradicional. Mas sabe o que ele coloca também no final? Que tipo, querendo acabar com a família tradicional. Tipo, gente... Como se fosse uma ameaça. É uma ameaça a quê? Senhores, qualquer formação familiar que fugir do pai, mãe e filhos tende a destruir a família tradicional, sim. Dois homens ou duas mulheres não procriam. Pra isso, as demais famílias são chamadas de arranjos familiares. Falam em sociedade igualitária para serem politicamente corretos. Mas a questão é que tem que ser discutido isso cada vez mais, pra que a sociedade se torne cada vez mais igualitária. Mas isso nada mais é do que um discurso socialista. Aí vem a malversação da verdade quando o apresentador fala de quem inventou o discurso de apontar o seu oponente como inimigo foi o nazismo. Citando, o que é diferente do meu grupo merece ser combatido e exterminado. Portanto, o discurso do Feliciano é um discurso nazista. Diz lá o pseudo intelectual. O discurso do nazismo é esse. O que é diferente do meu grupo merece ser combatido ou exterminado. Portanto, o discurso do Feliciano é um discurso nazista. O pseudo intelectual que me acusou talvez não saiba o que é nazismo, mas eu vou ensinar ele aqui, tá bom? Nazismo, se ele não se lembra, tem a ver com nacionalsocialismo. Repito, socialismo. Repito, socialismo. Repito, socialismo. Lembra, amigo? Nazismo é ideologia associada ao partido nazista. Ou ao Estado nazista. Normalmente caracterizado como uma forma de fascismo que incorpora o racismo científico e o antissemitismo. Isto é uma acusação criminosa, totalmente fora do contexto. Ou seja, com a lavagem cerebral que receberam, seguem a cartilha dos extremistas de esquerda. Ensinam. Acusem os inimigos daquilo que você faz. Ou chame-os ou xingue-os daquilo que você é. Não é verdade? Esqueceram disso. Voltem para a escola. Uma rádio como a Jovem Pan, com o imenso respeito do seu público, tem de pautar normas para seus apresentadores. Agirem de acordo com as suas consciências. Mas respeitando o direito alheio e a livre expressão sem humilhar as pessoas. Como eu fui citado, eu poderia entrar na justiça e pedir direito de resposta. Mas vou fazer algo melhor aqui. Vou deixar algo aqui que pode mexer com eles. Eu me coloco à disposição desse programa para debatermos aí sobre escola sem partido, ideologia de gênero, homoafetividade e direitos. O que quiserem. Ok? Quero pedir às pessoas que assistirem este vídeo para que façam eles chegarem até os apresentadores deste programa. É um desafio que eu faço a eles. Quem sabe terão coragem para me convidar. E é claro, se me convidarem, me deixem falar. Tá bom? Divulguem este vídeo, compartilhem. E lembre sempre, a nossa família merece respeito. E lembre sempre, a nossa família merece respeito.